ATN Brasil, um verdadeiro mundo da informática, você encontra de tudo, multimídia de última geração, jogos então, lançamentos incríveis pra você. E a loja, são dois endereços, você tem de tudo. Olha, tem o notebook aqui, lançamento, muito legal, você usa o seu dedo como mouse. Aposentaram o mouse, é o seu dedo agora. Bem legal, né? ATN já tem. Agora, o Fernando tem então, preço, ele falou o seguinte, 19 ou em 3 sem juros, é isso? 3 sem juros ou até 19 parcelas. Pentium, ah, tá procurando Pentium? Pentium 100, mini torre, monitor de 14 polegadas, quanto? 19 parcelas de 106, e se for Pentium de 166, completão, com kit multimídia e tudo, 19 de 169. Quer dizer... Você pode ter acesso também à internet com a placa de fax moda, tá? Aposenta a tua barça lá e manda bala, esse covete eu acho que não usa mais, né? Agora, câmera digital, olha só, vamos virar um Spielberg aqui, Andréia, vamos transformar a Andréia num Godzilla. Vamos lá, olha, essa câmera digital Kodak DC20, quanto você faz? 19 parcelas de 36 reais, Yuri. 36 reais por mês, uma super câmera você vai ter. Agora, tem uma impressora aqui, que até camiseta faz, né? Até camiseta faz, essa aqui é uma impressão dela, tá? Olha que cores... Impressora da Citizen, 19 parcelas de 69 reais. Que é essa daqui, né? É a Citizen quanto? 19 de 69 reais. 19 vezes de 69 reais, ATN Brasil, são dois endereços. A promoção é até domingo, de segunda a sexta, funciona das 9 às 20 horas, sábado até às 5 da tarde, no domingo até às 5 também, né? Domingo também, amor. Avenida Alcântara Machado 3852, na Rádio Auleste, tem na Rua dos Pinheiros 358, Jardim Paulista, telefone Ligue Grátis. 0800 150 600. ATN Brasil. É isso. Parlam 교R taxa úte個 é do mesmo uso. 4, né? 4, né? 1, né? 4, né?